E olha só, o macaquinho tá pronto, as perninhas, tudo. Olá, pessoal! Muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Eu tenho hoje esse Bunchings, e é um mega pacote com mais de 400 peças pra você fazer o que você quiser, o que a sua imaginação permitir. Gente, você pode combiná-los, aí conectá-los e inventar o monstrinho, o que você quiser, a forma que você quiser, dá pra fazer carros, é da Spin Doctors e é pra crianças acima de 4 anos. Eu vou abrir a caixa hoje e mostrar pra vocês o que vem dentro. Olha, aqui vem uns olhinhos, uns rostinhos, por exemplo, tem óculos escuros, tem um olho grande, tem uma boquinha com dente aqui, outra com dente de vampiro, uma estrelinha. Tem nariz também, desse outro lado tem outro tipo de óculos, tem umas garras aqui, olha. São coisas pra você finalizar e fazer decoração do seu Bunchings. Aqui vem azul, laranja, branco, amarelo, verde, roxo e vermelho. E eles são bem durinhos, olha. É um plasticozinho bem durinho. E aí a gente vai conectando uns aos outros pra poder formar. Aqui, olha, você encaixa assim. Ele tem uma pontinha meio que no formato de um gancho e aí ele prende bem, tá vendo? Por isso que não se solta e dá pra gente formar as figuras que a gente quiser. Tem bastante cores, dá pra gente criar coisas divertidas, diferentes. Eu vou dar uma olhada no manual pra ver o que que ele sugere. Olha, gente, eu olhei no manual e vi aqui o macaquinho, que é o que tá na caixa. É bem interessante, tem bastante coisa pra fazer. Olha, tem que usar esses daqui, essas cores, 25 vezes, 5 daquele. Aí você forma esse macaquinho aqui. Bom, seguindo o manual, então, eu tenho que fazer um circulozinho com os pretos pra ser a base. E aí é só encaixando eles assim. São 25 pecinhas dessa pra usar. Ó, agora que eu já coloquei, aí é só enrolar, fazer tipo um caracol e aí ele vai se prendendo em volta também. E eu vou fazer os anéis das outras cores do mesmo modelo que eu fiz esse daqui, tá, gente? Depois, quando ficar pronto, eu giro igual uma cobrinha. Olha, então, os primeiros a se encaixar são os pretos, um em cima do outro. Depois, tem que encaixar o branco. Depois, o laranja. Outro laranja. E o outro. E aí, depois, vem o roxo. Essa até aqui foi bem fácil fazer, né? Esse aqui também era pra fazer um redondinho, só que mais fininho. E a cabeça era pra fazer uma bolota de azul. Que é essa aqui que eu tô colocando agora. O rabo, olha só, era só fazer uma cordinha assim. Ah, gente, na verdade, esse era o rostinho, ó, que eu tava fazendo. É pra fazer o sorriso dele, tá? Que é bem diferente, né? Os braços e os pés também são bem simples de fazer. Você faz duas fileiras iguais e junta. E agora, eu vou colocar o chapéuzinho dele. E os olhos, as orelhas, claro. E os olhinhos que eu vou pegar aqui do saquinho que eu mostrei pra vocês, ó. São esses olhinhos pequenininhos, iguais estão ali na ilustração. E olha só, o nosso macaquinho tá pronto. E olha como ele fica firme, ele não solta, não cai nem nada, ó. Porque essas peças, elas grudam umas nas outras com muita facilidade. E aí, ele ficou bem preso, bem forte. E aí, vocês gostaram? Espero que tenham gostado. Deixem o seu like se vocês gostaram. Escrevam pra mim nos comentários outros animaizinhos que vocês gostariam que a gente fizesse do Bunchens. E qual vocês já fizeram também, se vocês já brincaram com isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!